Existe uma grande questão na ciência política, por que as pessoas não acreditam mais nas instituições? As pessoas acreditam na democracia, mas não acreditam mais nas instituições. E uma das respostas é porque a própria imprensa minou a confiança das pessoas. Por exemplo, na época da Dilma que você falou, era o tempo todo falando de crise, 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 crise. Aí ela saiu, foi impeachment, entrou o Temer e a primeira coisa, não fale em crise, trabalhe. É verdade, o slogan da campanha. A própria mídia tradicional gera uma insegurança em relação ao que é verdade e o que é fake, sabe? Isso é bem complicado, né? E assim, em escola, na minha escola eu não aprendia política, a gente tinha aula de história, mas não ia no foco, não teve um estudo de política. A gente não sabe, entendeu? Eu sei porque eu fui da sala do Yuri. Posso corroborar que foi zero, a gente aprendeu zero, menos um. Eu acho que isso falta também, né? Falta, falta, falta. Esse conhecimento na escola, né? Falta. Eu lembro que também o William, né? Eu fui na formatura do William, eu já sou amigo do William há muito tempo e até a, como é que é o nome? A formação dele é nova, foi a primeira turma, não foi? É, a segunda turma de ciência política. O William é a segunda turma de ciência política do Rio de Janeiro. Ou seja, então isso é tudo muito novo. E assim, a galera fala de debate político, na Argentina, isso é muito intenso, isso é muito intenso. Aqui no Brasil, tá ficando intenso, mas pra ficar mais intenso, tem que ser mais qualitativo, entendeu? Não adianta ser todo mundo falando de política, mas todo mundo, por exemplo, uma crítica que eu tenho é debater por menores, entendeu? Tipo, não estamos debatendo orçamento secreto, por exemplo, que é uma pauta que tá à tona aí. É tona, né? Ninguém vai... Aqui no Rio de Janeiro... Sigilo também. É, aqui no Rio de Janeiro, eu não sei, não sei se o William já sabe me safar nessa, mas por exemplo, o governador Cláudio Castro, que venceu, né? Ele teve um escândalo gigantesco aí... Teve, teve. Da CEPERG. Da mochila, também teve da mochila. Da mochila, e tipo, ele venceu no primeiro turno, ele venceu no primeiro turno. É inacreditável. Então a galera fala, tá discutindo o que? Ah, se... Aí ficam debatendo, por isso que eu falo da qualidade do debate, aí ficam debatendo porque, ah, o segundo lugar vai legalizar a maconha, o terceiro... Mas eu tenho uma... Fala aí, Bruce. Lá vem, lá vem. Mas é porque eu tenho uma teoria aqui, onde é relacionada essa galera, principalmente aqui no Rio. Irmão, acho que se você começa a falar as merdas do Cláudio Castro, principalmente, sei lá, você... A gente aqui no Panorama. Sim. A gente começou a pegar e... Sarrafar, sarrafar. Direto. Irmão, vai aparecer algum tipo de ameaça de boa. Vai, vai. É, sim. Então, assim, a gente não tem como ficar botando isso também muito pra mainstream, porque é... Sim. É foda, né? É, aparece morte. Mas eu queria um haterzinho aqui, pô. Porque tá faltando, né, gente? Não precisa ser de morte, pode mandar um... Tomara... Pode fazer isso, né? Ô, Yuri, tomara que não seja nesse episódio, né? Não, pode. Pode ser. Pode me hater aí falando pra gente. Pode... Não, agora... É, mas o que eu vejo muito... Matar, não. É, o que eu vejo muito em relação a isso é hipocrisia. Sim, sim. Perfeito, perfeito. Moralismo, né? É moralismo. Não, e essa questão, só pra eu queria também saber muito da opinião do William, que eu acho que isso ele gosta de falar. Eu acho que isso tem a ver, assim, com o aumento da igreja neopentecostal, né? Também. Isso tem... Porque o que acontece? O debate moral, da forma que a gente tá vendo aqui, cara, é absurdo, cara. É, regrede o debate, eu até outro dia twittei sobre isso, há 50 anos, cara. Porque o Brizola sempre falava que, pô, você aperta aqui, você... Agora que vem os haters aí, ó. Você aperta aqui os números, aperta ali, um dá uma espremida no número aqui, aí tem... Eu tinha ele, tinha o Collor, tinha... Só que hoje em dia, tinha o Lula, tinha todo mundo. Só que hoje em dia, é mentira, o cara mente mesmo. Aí a agência de notícia, não sei se vai precisar checar na hora pra... Tanto um lado quanto o outro, né? Foi muito claro que era mentir, aí o cara mentia, mentia, aí o Ter Diversa... Sai da pergunta, foge do tema, aí comenta o que quer. Falar, galera, desculpa aí, tivemos um pequeno probleminha. Isso aí, já estamos de volta. Já estamos de volta. Ô, Bruce, não, primeiro fala, Bruce, onde é que parou? Onde é que tu deu o problema aí? Tu lembra, mais ou menos, no assunto? Não, por agora, por agora mesmo. Por agora? Por agora. Isso aí foi um ataque dos haters. Não, eu estava falando sobre esse lance de espremer os números e tal, mas hoje é uma era da mentira e do debate mais moral, entendeu? Exato. E aí as brigas até das famílias ficam muito intensas, porque aí quando você atinge a moral do próximo, você não atinge o ponto, ah, eu quero melhorar aqui. Eu já trabalhei numa campanha, testemunho agora, que foi bem propositiva, cara, que o próprio parlamentar, ele ganhou, assim, nem vou falar o nome não, mas, tipo, ele ganhou e ele só falou de proposta. Eu achei isso bacana, mas hoje em dia eu acho que ele correu muito risco, sabe? Porque, por exemplo, vamos supor que o PT ficasse só na defesa, né? Não dominasse a pauta, como hoje em dia é falado, a narrativa, e ele ficasse só defendendo. Aí ele perde. Aí depois ele vai recorrer ao TSE. Você acha que o TSE vai ter pulso de trocar uma presidência? Não vai, não vai. Não vai. Ontem mesmo, nesse caso, a gente poderia falar também, né, sobre o que aconteceu no dia da eleição em si, da PRF e tal. Depois eles pediram pra colocar mais uma hora, né, ali e, tipo, seria. Não, é muito difícil até. Eu acho, na verdade, que se desse uma hora... Porque pode sonar arbitrário, né? Se desse uma hora, eu acho que era exatamente o que eles estavam tentando, assim, porque se você dá uma hora a mais, parece que você que tá tentando dar o golpe, entendeu? Aí você tá sentindo de trás, você tá mudando a lei, né, Willian? Exato. Então te fala aí, Willian, sobre o que você acha do avanço da igreja. Eu ia falar sobre essa questão do moralismo que o Diego falou, que, assim, a gente viu agora pra governador, né, o Rio de Janeiro, 58% do território dominado pela milícia, Cláudio Castro fazendo operação, deixando banho de sangue pra ser eleito e foi eleito muito com isso, e, assim, o estado do Rio de Janeiro em crise econômica, nem sei há quanto tempo, a gente nem lembra, mas... O regime de recuperação fiscal na alérgica. Exato. E o que preocupa as pessoas? A questão do banheiro, de misturar... Sim, o banheiro de sexo, na natação, na natação. Então, assim, é um fake que domina uma pauta que é fundamental pra nossas vidas, sabe? Então a gente elegeu um cara no primeiro turno... Legalização... Sim. É, tem outras coisas, né? Foi na toa que, na campanha pra governador, o Freixo, ele deu pra trás em relação até a que ele queria fazer a legalização. Mas ele não tem poder pra fazer a legalização. Não é ele que tem o poder pra legalizar algo. Sim. Aí, como ele mudou de opinião, aí a galera bateu muito nisso. Estigmatizou aquilo ali. A rejeição dele já tá consolidada com relação... Não, é visto mudar o... Mas eu achei que também o Freixo deu mole em algumas coisas, em relação até... A gente não sabia, ele falou que, se eu não me engano, Bangu e Campo Grande faziam parte da Baixada Fluminense. É verdade. Entendeu? Como o cara pode ser governador do Rio se o cara não sabe o que é Baixada Fluminense? Tá entendendo? Então eu acho que é bem complicado, né? Não, na verdade ali eu acho que no nervosismo ele trocou. É, sim, sim. O que ele sabe, ele sabe. A gente sabe... Não, nós vai, vai. Sim, mas é um fruto de uma deficiência dele. Ele é pouco conhecido no interior, ele é pouco conhecido fora do município do Rio de Janeiro.